A suspensão russa do tratado nuclear implica em muita coisa, mas uma das maiores implicantes, primeiro que vai aumentar a insegurança, segundo, os Estados Unidos vai ter que aumentar os gastos também. Eu vejo a coisa dessa forma. Terceiro, que eu acho o seguinte, eu vejo a coisa dessa forma. Se a guerra chegar num ponto que não dá mais, nem que vai acabar estraçalhando a Europa, cara. Eu não tenho dúvida disso. Vai sobrar pra quem? Vai sobrar pra Europa. O sparring dessa coisa é a Europa. Vocês têm dúvida? Que as primeiras bombas vão cair na Europa. Se houver uma guerra nuclear, gente, vocês têm que meter uma coisa na cabeça. Quando você faz uma guerra, você bate primeiro o objetivo que te ameaça mais. O objetivo que mais... Vamos lá, gente, vamos pensar aqui. Vamos pegar o mapa da Europa? Vamos pegar o mapa da Europa e pensar juntos, vai. Vamos pegar o mapa da Europa aqui, quer ver? Esse mapa aqui serve. Vamos ver se a gente consegue. Tá aqui. Opa, beleza. Consegui um mapa legal aqui. Vamos pegar o mapa da Europa. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver como é que vocês estão de estratégia. Se você fosse russo, a Rússia é essa porção verde aqui. Se você fosse russo. Aqui tá a Ucrânia, aqui a Moldávia, Belaros, Letônia, Estônia e Lituânia, Romênia e Polônia. Se você fosse russo e tivesse uma guerra, qual era o primeiro país que você arrebentava com uma arma nuclear? Vamos ver se vocês estão usando a cabeça. Qual o primeiro país que você arrebentaria com uma arma nuclear aí? Vamos ver se vocês pensam bem. Primeiro país. Que você fala, ó, isso aqui eu vou tirar porque tá perto. Olha aí, vocês estão bem. Polônia. Eu não tenho dúvida, gente, que a Polônia... Caivota Azul, Prata do Povo. Grande abraço pra você aí. Essa foi fácil também. Porque, gente, a Polônia tá próxima, tem um exército grande, não gosta do russo, é aliado americano, é da OTAN. Você vai ter que tirar uma coisa do caminho e tirar ela primeiro, velho. Até porque você devasta aquilo ali, né? Você já vai pensar duas vezes em passar com o tanque ali, né? É, o Japão, na minha opinião, Martelli, é um sério candidato a pedir música no Fantástico, se é que você me entende. Eu acho um sério candidato, em termos estratégicos, a pedir musiquinha no Fantástico. Eu acho um teste aqui pra um tempo depois de fazer isso que eu estou ok. Eu acho um teste aí.